Que pintou o mundo, que escolheu a cor Fez o sol amarelo, luz, o verde, a floresta e o vermelho, a flor Que pintou o mundo, que escolheu os tons Fez algo de desculpa, desenhou a clara lua, me sombrando o que é bom Um pai, ó, tem todo mundo, está brincando a minha história E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do amor Um pai, ó, tem todo mundo, está brincando a minha história E nasce no álbum, a que escolheu E nasce no álbum, o estado escrito Deus 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 Amém. Amém. Amém.